Vai da criança, vamos lá! A toda hora, de noite ou manhã É um segredo que venho dizer O filho é meu, sou bom vivante É um segredo que venho dizer O filho é meu, sou bom vivante Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas que sério onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança De nada, de sou eu, nunca mais eu vi Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas que sério onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança De nada, de sou eu, nunca mais a vi Vamos lá! Na minha rua, só falam de mim Assumi que eu sou o pai da criança Na minha rua, só falam de mim Já assumi que eu sou o pai da criança Os boatos acabam assim O filho é meu e da constança Os boatos acabam assim O filho é meu e da constança Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas que sério onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança De nada, de sou eu, nunca mais a vi Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas que sério onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança De nada, de sou eu, nunca mais a vi Vamos a ir o sábado E vamos a ir o sábado Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas que saí onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança Da nada da sua fé, nunca mais a vi Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas que saí onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança Da nada da sua fé, nunca mais a vi